Vou levar vocês para conhecerem aqui o Galpão Artes Gente, tem tanta coisa linda aqui Olha só essas corujas de madeira, gente, que coisa mais linda Olha o preço aqui R$ 95 E aqui, ó, enfeites para cozinha Olha essa pera, que coisa mais linda Eu amei esses elefantes de madeira Olha que coisa mais linda Lindo, né? O menor é R$ 160 E o maior, R$ 220 Mas é uma obra de arte, né? Olha só esse Pinóquio, que coisa mais linda Tem o maior e o menor O menor é R$ 130 E o maior, R$ 159 Eu amei esse centro de mesa de melancia Olha que coisa mais linda Olha quanto gato, gente Coisa mais linda Esse maior está R$ 220 E os menores Ah, não, tem uma maior ali que está no chão Que é R$ 280 E aqui para cima Olha que coisa linda essas esculturas E essa girafa de madeira Ai, já subindo Olha aquele lustre ali E olha só, gente Esse centro de mesa de bananas Custa R$ 148 E ali está o de melancia que eu falei para vocês Aqui mais gatinhos Tem muitos vasos fofos Olha esses aqui Esses cachepozinhos Aqui tem mais centros de mesa Olha que lindo esses aqui Que são folhas Olha Tem esse aqui também, ó Que dá para usar assim Em cima da folha Vou ver quanto custa esse daqui R$ 55 esse daqui Que aí dá para pôr assim, ó Também aqui, ó Olha que lindo Olha só esses vasos, gente Que coisa mais linda Esses vasos são aqueles para colocar orquídea Vamos ver o preço R$ 110 esse aqui Pesado, hein Mas tem outros tamanhos, ó E tem outras cores Olha só quanta flor que tem aqui Aqui tem essa folha de eucalipto Gente, mas é tudo muito natural, sabe assim Parece muito de verdade Eu amei a qualidade dessas flores Mais cestas Olha só que coisa mais linda Cestas e cachepozinhos Agora nós vamos vir aqui Nessa loja de preço único Agora vamos ver o que tem aqui Eu já vou direto lá no setor de decoração Gente, mas tem muita coisa nessa loja Ela é enorme Aqui tem copos Vamos ver Olha que amor essa tigelinha E aqui é tudo preço único É tudo R$ 12,00 Ou duas peças por R$ 12,00 Olha esses vasinhos aqui Quer dizer, não é vasinho É porta-vela Olha só esses porta-velas Amei esse azul E tem esses aqui de carinha Assim também Ai, as velhinhas que eu estava procurando Que é de LED Aqui temos canecas De uma marca de cerveja Não, não tem marca nenhuma É o nome mesmo Cerveja gelada Lembra uma marca de cerveja Aqui na parte das louças A maioria das peças São duas peças por R$ 12,00 Olha esses pratos azuis Gente, que coisa mais linda Tem tigelas também Pratinho de sobremesa Açucareiro Olha quanta caneca E aqui tudo é pote Olha só Até o fim Aqui tem muito cachepô Olha só Que coisa mais linda Essas assim E aqui embaixo Tem as plantinhas Que dá para a gente Colocar nos cachepôs As suculentas E olha esses Com pezinho de madeira Que coisa mais linda E essa parte aqui Tem utensílios para casa Daí começa aqui Com as lixeiras Tem essas menores de genotes É tudo R$ 12,00 Aí vem para cá Tem escorredor de louças Ali porta talheres Embaixo E cestas Tigelas Pratos Agora eu vi até Esse daqui Que eu estou precisando Lá em casa E eu adoro Essas coisas assim Três, quatro bacias Porque isso aqui É muito útil em casa A gente sempre precisa De uma bacia Agora eu queria Deixar minhas plantas Dentro de um recipiente Com água E não tinha Aqui tem potes Baleiros Mais potes E aqui tudo é pote De plástico Aqueles que eu mostrei antes Eram de vidro Agora aqui tudo é plástico Olha só Aqui tem peso de porta E muita coisa de artesanato Gente, olha Ai, aqui tudo é peso Porque estamos na praia Aqui a porta bate o tempo todo, né Olha ali as galinhas Que coisa mais linda Tem aqui uma baleia E olha só Aqui tem tudo de utensílio Para cozinha Conchas Pegador de massa Aqui embaixo tem Espremedor de batata E aqui tem talheres Até lá em cima E aqui tem mais utensílios Para casa Que dá vontade De comprar tudo Olha só Essas colheres de madeira Com detalhe No cabinho Vou mostrar para vocês As minhas comprinhas Que eu fiz lá Na loja De preço único Eu comprei Quatro facas Gente, eu encontrei Quatro Eu queria os garfos Mas não tinha Aí comprei Essas colherzinhas menores Para fazer Mesa de café E duas de sobremesa Comprei essa latinha Para colocar Macarrão Comprei para fazer Mesa posta de praia Esse caramujo E essa concha Para colocar Molho Farinha Alguma coisa assim, né Farofinha Comprei quatro pratos Desse azul Que eu achei Esse tom de azul Muito, muito lindo Daí o Jaime comprou Essa tábua De corte Comprei quatro Desse jogo americano Olha só que lindo Que ele é, gente Eu amei demais A qualidade Desse jogo americano E também comprei Dois jogos Deste copo Aqui, ó Olha como ele é bonito Aí eu comprei Dois conjuntos Que é para fazer Um jogo Para quatro pessoas E lá em casa A gente é três, né Então eu comprei Dois joguinhos E ainda lá Da loja De preço único Eu comprei Esses talheres Aqui Que são Uma imitação De bumbô Eles são De cabo De plástico E aí, gente Eram quatro peças Por doze reais Eu comprei Quatro garfos E quatro facas Então foram Essas as minhas Comprinhas Lá na loja De preço único Tá faltando aqui Somente O cabo HDMI Que o Jaime pegou Para colocar Ali na TV Eu vou já mostrar Para vocês Quanto foi Que eu gastei Olha só, gente Gastei Duzentos e cinquenta e dois reais E eu amei demais As minhas comprinhas Aí eu vou fazer Uma mesinha já Porque eu não vou Aguentar esperar Chegar em casa E aí depois Eu mostro para vocês, tá E lá do Galpão Artes Eu comprei Essas flores Olha só Que perfeição Essa orquídea E também comprei Esse eucalipto Daí o eucalipto Estava vinte e oito Esse buquezinho E a orquídea Estava em promoção De vinte Por dez reais Cada uma Até me arrependi De não ter comprado mais Eu também comprei Esse cachepô Olha como ele é lindo Parece um crochê E o que eu mais gostei Que dá para pôr Planta natural Ele tem esse revestimento De plástico Por dentro Esse eu paguei Dezoito reais E até mais